A reabilitação é um exercício complexo que envolve engenheiros, arquitetos e restantes atores num exercício de grande responsabilidade que constitui um enorme contributo para a economia, para o desenvolvimento das cidades e das aldeias, para o bem-estar dos cidadãos. Deve por isso ser premiada a excelência, no sentido de se incentivar a qualidade como tem feito o Prémio Nacional da Reabilitação Urbana. A reabilitação não pode deixar de ter atenção a preservação dos edifícios com valor patrimonial, bem como da resposta ao desafio da sustentabilidade e da adorabilidade, o que só é possível com a incorporação de conhecimento, desde o diagnóstico até à conclusão da obra, para se poder atingir intervenções com sucesso. É para mim um enorme privilégio pertencer ao Júri do Prémio Nacional da Reabilitação Urbana. Legenda Adriana Zanotto